Não éramos nada ninguém, tudo que nós vivemos era o riso de alguém E assim só se díamos como... Tranquilidade, mano, a rima é que não dá pior Eu falei que a rima não dá pior O cara é o fundo, é todo pior e do clã é o pior Tu tá de sacanagem, mano, vem comigo Tranquilidade, agora mano, tu já tá perdido Sabe por que, meu irmão? Na moral, é seriúdo Hoje eu chuto o tabudo e tu para em outro mundo Sabe por que? Trista ali não pode Cê tá ligado que tu para em outro mundo Eu te chamo de Doc Dodgers Cê sabe por que? Tranquilão Sabe que eu sinto a referência Cê sabe, meu mano, na rima pesada que eu tenho essência Sabe por que? Meu mano, se acostuma Eu curto citar referência Mas pro mundo cê nunca vai ser uma Ô! 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 Sem papo de cadê a gema, eu fudei o clã Mila, eu te chamei por cena Você é muito próprio, se liga na resposta Mano, olha só, JG você é um bosta Mano, o que é praia de quê? Tranquilão Mila da praia que morre precisa de outra dimensão Você é mais ou menos, é bem assim Você tá ligado que agora, agora eu vou casar seu fim Mila, olha só, não, eu tô falando E com certeza é velho de cima, tá aí, mano Mano, Mila é muito raio Pra que você pediu pra começar Se você não fez nada, é um bosta Te mato na resposta, você tá ligado, mano Você é muito fraco Se você quer falar de mim, você é muito bosta Sendo que o ouvido é tudo, eu te carreguei nas costas Isso custa muita atenção, menor Eu vou chegando aqui, seu tranquilão Porque você tá ligado que agora eu não minto Quanto é o aniversário da trindade, não vai ficar vivo pra ver o quinto Mano, eu tô tranquilão Manda uma encomenda pra essa casa, só você no caixão Porque você é muito fraco, menor Tô com sangue no olho Tá ligado, mano, vem aqui, já foi O cara é de deboche O cara é de deboche Rima na vida toda, você vai usar a sombra de Orochi Tu quer falar de quem, menor? Eu vou falando e com certeza, mano Agora me quinta foi um insano O beat já deu uma travada Você não consegue fazer rima Irmão, e com certeza chega aqui na adrenalina Tu engasgou na primeira fase Agora eu tô de olho Tu engasga não, que homem olha no olho é olho E você não engasga Menor, eu vou falar pra ti Mano, com certeza agora eu vou expulsar daqui Menor, agora rimo sem caô Ainda bem que você olhou Porque eu ia morrer, você sabia que te matou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem família, vem Olha só Preste atenção Me chamou de bosta esse animal Na levada, sou merda Tô servindo pra tubo, você não serve pra nada Tá de sacanagem, bela, então pega a visão Tranquilidade agora, falando a improvisação E cá eu vou nas costas, não proceder Você tem quatro anos de rap, eu confio mais que você Você tá de sacanagem, bela, então pega a visão Tranquilidade agora, eu faço improvisação Sabe por que no quinto eu tô tranquilo No quinto eu tô em BH do quarto, eu sou campeão Não tá de sacanagem, então pega o meu free Você tá ligado, mano, que agora tu vai cair Ele é do latrocão Na moral, vou te explicar uma parada agora Do instrumental Me chamou pro latrocão, que mentiroso Tá ligado, meu parceiro, agora sabe que eu sou cabuloso Porque o pistola aqui vem é crítico Porque pra ganhar grito, você tá mentindo mais do que o político Tá de sacanagem, tô tranquilão Falar que você é bando ou volta em Crivella Só ilusão Go! Go!